Fala filhão, beleza? Hoje eu estou aqui em Calgary, estou na casa do meu amigo Lucas, da esposa dele a Eva e da Radassa aqui, a filhinha do casal e a Safira, que é a cachorrinha que está aqui do lado, mas já já ela aparece aqui que ela é ciumenta, então a gente começa só a conversar aqui, ela vai aparecer no meio, vocês vão conhecer ela também e hoje eu quero compartilhar a história do Lucas, uma história que eu tenho certeza que vai inspirar você a seguir firme no seu propósito para conseguir chegar aqui no Canadá, então bora lá, vem comigo filhão Bom pessoal, eu estou aqui com o Lucas, vou apresentar o Lucas para você, Lucas e a Eva, mais uma vez muito obrigado Lucas por ter me recebido aqui na sua casa, obrigado Eva de coração também, é um prazer estar aqui com a Radassinha presente de Deus na vida de vocês, que eu tenho certeza que é benção na vida do casal aí para alegrar essa família aí, crescer e multiplicar e eu quero começar perguntando aqui Lucas como que começou essa história do Canadá, como que o Canadá surgiu na vida, na sua vida, na vida de vocês dois como é que foi isso aí, conta para mim aí Bom, vamos lá, primeiro que eu sempre tive essa vontade de ter essa experiência fora só que como muitos brasileiros, a gente tem vontade ali, a gente mira muito os Estados Unidos e aí o que que acontece, eu conheci a minha namorada na época, era namorada, a Eva e eu falava para ela isso, eu falei, olha eu quero ter uma experiência fora, quero viver esse momento fora e ela falou, não, tranquilo, estou contigo, e aí para ela não tinha esse problema Eva morou em Minas, depois foi para São Paulo, depois eu conheci ela em Brasília então para ela ter essa experiência fora também era tranquilo, né gata verdade e aí um certo dia eu conheci, eu estava com um conhecido meu, um amigo meu posso dizer que é um amigo, gente boa pra caramba, o Bruno Bruno, não sei se o Bruno está assistindo aí, um abraço Bruno abraço Bruno e aí a gente foi para uma sorveteria, né, estava eu, a Eva na época, a namorada e ele é a namorada dele, hoje é a esposa dele também e aí a gente conversando, eu falei, cara, eu quero ter essa experiência fora e tudo quero ir para os Estados Unidos e não sei qual o plano e aí ele virou para mim, olha a Radarça aí, está com paz, né a Radarça quer conversar também, gente, não, repara não e aí ele virou e falou, cara, por que você não vai para o Canadá? aí eu falei, putz, Canadá, depois dos Estados Unidos? ele falou, é, mas lá tem ótimos programas de imigração e tudo aí eu falei, é, a gente pode pesquisar sobre isso, né e foi a primeira vez que eu ouvi ali o Canadá e aí eu e a Eva, a gente falou, então vamos pesquisar sobre o Canadá, né para poder descobrir mais e aí a gente descobriu uma empresa, uma empresa que era curso de francês e essa empresa no curso de francês, ela falou, ó, tem um programa lá no Canadá que você tem que saber o francês ali, pelo menos o básico para se comunicar e você consegue ir trabalhar lá e ter essa experiência aí a gente brilhou os olhos, porque o objetivo da empresa era vender o curso na verdade, o objetivo dessa empresa e aí a gente falou, não, então a gente abraçou a causa porque a gente estava na expectativa de ter essa experiência fora, né e aí a gente começou a ter esse curso de francês vocês dois é, nós dois a gente começou a fazer o curso de francês e nisso a gente começou a assistir vídeos do YouTube, né de pessoas que estavam aqui de pessoas, a gente colocava lá, emigrar para o Canadá como, de repente, trabalhar no Canadá como ter uma experiência fora, esse tipo de coisa e aí a gente pesquisou e começou a assistir vídeos de YouTubers que compartilhavam as experiências, né a gente conheceu a Lois, inclusive a Lois que era de Quebec e aí a gente conheceu o Fredão, os Labados os Labados, você falou, os Labados como a gente estava fazendo o francês, né a gente... ah, é verdade da região de Quebec da região do Quebec, é do francês interessante, bem lembrado é, a Eva está aqui para ajudar é, porque a Eva que é a cabeça do negócio aqui, tá a gente só faz o Lucas seguiu o que é, ó, faz isso o Lucas foi lá e executou é, tipo isso e aí e aí a gente pesquisando e tudo e aí teve um certo dia que... não, a gente foi a gente foi para casar, né a gente foi a gente ia casar e aí a gente falou para expor eu falei com ela eu falei, ó, a gente vai casar agora e depois a gente tem que ver essa questão da imigração sim de ver tudo e aí aconteceu um fato que acontece isso com muita gente no Brasil quatro adolescentes num dia à noite eu comprei um quadro na China e aí ele veio enrolado e eu fui na casa de um rapaz que fazia quadro que eu queria que ele montasse o quadro para a minha estrutura colocasse a moldura a moldura, exatamente e aí era noite eu saí da academia parei lá na casa do cara batei no palma lá na casa dele e nada dele sair quando eu dei fé quatro adolescentes aproximaram e botaram a arma na minha cabeça aí falou, mora, dá tudo não dá tudo, não dá tudo aí eu falei, não, tá aí tá tudo aí inclusive a chave do carro tava no carro eita aí o cara, mora, cadê a chave do carro eu falei, não, já tá aí me dá o celular pegou o celular, pegou carteira celular, tudo e aí eu ali, né, tranquilo ali, entre aspas demonstrando tranquilidade não, tá tudo aí, cara não tem, não tem não daí e aí o outro falando dá logo um tiro nele dá logo um tiro nele eu falei, não, tá tranquilo foi bem tenso gente, até mandando atirar e aí o outro gritou de lá a chave tá aqui tava no carro a chave aí eles o menino olhou e falou não, então sai correndo aí e aí eu comecei a correr olhando pra trás com medo de levar um tiro, né e isso foi numa quinta-feira à noite e a gente fica sem chão, né porque tá doido? é uma situação que eu nem dormi na noite direito assim, sabe foi bem tenso assim, foi bem tenso e aí Deus abençoou, cara graças a Deus no sábado de manhã foi a polícia lá em casa e disse que acharam o carro ah, que benção não sei, os adolescentes roubaram usaram pra fazer alguma coisa pois é, fazer alguma coisa e tudo e sei lá, se divertir pra balada e tudo e sábado de manhã o carro foi encontrado então assim, eu virei pra esposa e falei a partir de hoje a gente vai juntar todos os esforços pra poder a gente sair do Brasil entendi e aí foi quando a gente descobriu a gente pesquisando vídeos do YouTube isso aconteceu e a gente foi pesquisar os vídeos do YouTube e aí a gente descobriu o Filhão foi quando a gente descobriu o canal e aí, como é que foi a história lá? foi bem no início bem no início eu conheci os vídeos lá do Filhão que a gente começou a assistir eu cheguei pro trabalho e ele comentou que tinha achado o mineiro que tava andando de uva e ia pro Canadá eu falei tem um cara de bolacha lá lá de Minas lá de Minas e tudo e aí, então a Radassa tá participando você falou que consegue você falou isso aí é, eu falei se ele tá conseguindo a gente vai conseguir também e aí a gente descobriu a IPP na época que era o Atlantic Immigration Pilot Program era piloto na época o programa, né? e aí eu me formei e a gente se casou e aí a gente falou não, então agora todos os esforços é pra isso é pra isso pra gente poder ter essa experiência fora e aí eu comecei a juntar dinheiro a gente começou a juntar dinheiro foi a época que eu me formei na área de TI e aí comecei a trabalhar na área de TI e o salário até melhorou um pouquinho e a gente tentou um visto de não, e a gente começou a maratonar ter os vídeos a gente assistiu tudo e a gente começou a juntar dinheiro pra poder ter uma experiência pra eu poder conhecer pra ter a visita exploratória pra ir no Canadá vir no Canadá pra conhecer pra saber se era isso mesmo que vocês queriam porque assim às vezes a gente ficou naquela porque ainda os Estados Unidos ainda estavam na cabeça que era uma ideia de ir pros Estados Unidos muita gente vai pra lá e tudo apesar de ser mais difícil a imigração lá e aí a gente tentou um visto americano o visto foi negado pra vocês dois pra nós dois visto americano e por que vocês tentaram o visto americano? é além da passagem ser mais barata vindo pelos Estados Unidos a gente conseguia entrar no Canadá não precisava do visto canadense aí o que acontece? foi negado aí a gente falou não, então vamos tentar o visto canadense mesmo qualquer coisa eu vou fazer um cursinho a gente pode bolar a ideia de eu fazer um cursinho é bom que eu já conheço a cidade passeio vejo se é isso mesmo aí a gente tentou de novo o visto no meu caso só eu aí foi só pra você o de turista pro Canadá e aí o visto de turista a gente tentou isso já era em 2018 não, 2019 já era em 2019 sim porque em 2017 tinha começado a história aí a gente casou no final de 2017 teve todo esse assunto e aí 2018 2019 a gente tentou o visto canadense pra mim diz tudo e aí o visto foi negado também foi negado era estudo mas não era college né não era college era visto pra fazer um intercâmbio fazer um intercâmbio aqui estudar inglês e negou de novo negou de novo e aí o que que acontece e aí eu tinha comprado uma passagem porque brasileiro é assim né às vezes a gente é meio ansioso eu sou ansioso pra caramba então a gente não já vou comprar passagem porque isso aqui ajuda no processo de visto entendi cara não compre a passagem antes de ter o visto aprovado pega a dica do do Lucão não compre a passagem antes do visto é e aí eu fiquei frustrado eu falei cara e agora visto americano negado visto canadense negado e aí eu falei bom agora não sei o que que eu vou fazer né e aí eu entrei em contato com a na época eu descobri a Gol Norte e aí eu descobri que a Renata da Gol Norte era uma excelente profissional que inclusive conseguia contornar essa situação eu vi relatos de gente que ela conseguiu contornar um visto negado sem aprovado aí eu falei vamos tentar com essa Gol Norte cara quando a gente foi ver com a Gol Norte ela cobrou na época uns 500 dólares canadenses que isso convertendo mais de OE dava uns quase 2 mil reais aí eu virei pra mulher e falei gata e aí vamos pagar 2 mil reais acabamos de gastar 800 foi negado vamos pagar desse valor aí ela virou pra mim e falou pois pode pagar que o pessoal é profissional eles vão conseguir aí a gente marcou uma consulta com a Gol Norte na época e aí eu falei eu quero falar com a Renata que é a pessoa que é a pessoa que consegue contornar a situação na época até tentaram me colocar numa outra pessoa pra atender e falei quero falar com a Renata e aí falei com a Renata a Renata foi bem dura na época não foi gata a Renata ela virou ela falou exatamente o que precisava pra gente estar em alerta no que realmente ia ser preciso pra comprovar e contornar a situação ela virou pra mim e falou assim Lucas o que mudou na tua vida de um mês pra cá aí eu virei pra ela e falei não mudou nada aí ela e o que que te leva a crer que a gente vai aplicar o visto pra poder ser aprovado aí eu virei pra ela e falei eu soube que vocês é um excelente profissional que vocês trabalham bem que vocês tem uma experiência já e vocês conseguem contornar essa situação então eu vou pagar o preço ela falou olha mas eu não tenho certeza se você vai ser aprovado porque não mudou nada na sua história aí eu falei não mas eu quero arriscar ela falou olha eu só vou pegar o seu caso tudo que eu pedi pra você fazer você vai ter que fazer aí deu aquele medinho eu falei o que que essa mulher vai pedir cara a mulher me pediu tanta coisa pediu documento de coisa de tudo pediu muita coisa lá e eu fui atrás fui atrás de documentação e fui atrás de um bocado de coisa ela inclusive fez uma carta essa carta acho que foi a chave porque ela colocou uma carta lá ela recomendando explicando ela fez uma carta e essa carta eu acho que foi um essencial cerejinha lá do bolo foi a cereja do bolo cara a gente aplicou aplicou tipo numa sei lá numa quinta-feira alguma coisa assim com uma semana menos de uma semana numa terça-feira da semana seguinte o visto foi aprovado tu acredita? pra você ver que benção e o mais engraçado é que o visto foi aprovado e na semana seguinte eu tinha viagem pro Canadá porque você já tinha comprado a passagem eu já tinha comprado tipo sei lá cinco, seis meses atrás e a história da compra dessa passagem inclusive foi a Eva que falou eu falei eu falei gata achei uma passagem aqui mas eu não sei se eu compro essa passagem mil e trezentos reais e de volta mil e trezentos reais aí a Eva me falou e aí gata compra ou não compra? sim, junho, né junho, julho foi julho a passagem era pra dezembro não, era pra julho a gente comprou antes que era pra junho não, julho não, era pra setembro a passagem era junho, julho alguma coisa assim pra setembro tinha pouco tempo e ela falou compra e eu falei pô, mas sem visto e aí a gente enfim visto foi aprovado graças a Deus e aí preparei a mala na questão nessa semana eu preparei a mala e simbora Canadá inclusive a Gol Norte a Gol Norte é parceira aqui do Canadá Brasil então se você tá querendo vir pro Canadá seja pra trabalhar estudar ou visitar um parente ou um amigo a Gol Norte ela é especialista nisso aí cuidou do processo do Lucas são super profissionais realmente pessoas assim corretas e eu tenho certeza que eles vão cuidar do seu projeto Canadá também da melhor maneira possível vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato e agendar o seu atendimento beleza pessoal bora lá então vamos continuar aqui e aí como é que foi esse negócio por que que vocês foram lá por que que você foi lá pro Plata Atlântico então eu tinha escolhido o Halifax na época porque Halifax tinha o programa do AIPP e Halifax ela tinha vamos dizer assim era um programa piloto muito comprometedor e que você tava participando desse programa então assim eu falei pô o filhão consegue vamos seguir os passos e tinha o Igor também lá né você falou que na época tinha o Igor também o Igor chegou a fazer alguns vídeos na época ele comentando ele tava lá em Nova Escoxa ele tava em Nova Escoxa também ele também conseguiu pelo AIPP então assim tudo indicava que era o AIPP a bola da vez né vamos dizer assim e aí eu fui pra Halifax né cheguei em Halifax fiz esses quatro meses de intercâmbio quatro semanas de intercâmbio né fiz quatro semanas de intercâmbio e tive a oportunidade de conhecer né eu passeei fui aí eu aluguei um carro fui lá em Moncton conheceu o filhão não mas como é que chegou no filhão como é que foi esse negócio do filhão então você me chamou porque eu não lembro realmente não o que que acontece lá no Brasil na época eu tinha mandado eu tava mandando mensagem eu falei ó vou tá no Canadá e eu espero te encontrar aí e-mail foi pro foi no direct foi direct acho que foi direct acho que foi direct e aí o que que acontece você respondeu não você falou você tá aqui você me chama e aí o que que acontece e aí eu fui pra Halifax fiz essas quatro semanas e aí depois eu fui conhecer né conhecer ali perto conheci tem Truro que é uma cidade ali perto aí fui pra Moncton te conhecer é ou seja eu viajei em alguns locais no Canadá pra poder conhecer e fui vendo que realmente fazia muito sentido aquilo então o que que acontece e aí nesse período que eu fiquei depois das quatro semanas ali eu eu visitei algumas empresas pra saber se eu conseguiria uma possível job offer eu falei não era isso mesmo eu falei com Eva na época ela falou é isso mesmo eu falei é isso mesmo Canadá eu acho que é o local e aí o que que aconteceu ela aí eu fui procurar oferta de trabalho e aí eu consegui um rapaz na época que eu tinha esse skill de designer eu trabalhava como eu tinha esse skill de designer serviço gráfico na época eu trabalhava serviço gráfico e aí eu mesmo fazia as minhas artes eu fazia panfleto cartão essas coisas e aí eu tinha habilidade de mexer com o Corel Draw e aí esse rapaz falou você vem aqui e faz um teste comigo se você passar tudo por e-mail meu inglês não era tão bom eu traduzia por isso que eu conseguia comunicar aí eu entrei em contato contigo eu falei filhão me ajuda numa entrevista porque eu consegui uma possibilidade mas eu não estou confiante realmente eu não tava tão confiante e aí você falou beleza você me pega aqui e eu vou lá contigo isso aí nós vamos lá aí foi a primeira vez que eu encontrei o filhão aluguei um carro fui lá peguei o filhão e a gente foi na empresa vou colocar a fotozinha minha e dele aqui nós dois bem mais magro é mesmo vou deixar aqui pra vocês verem a foto aqui e aí eu fui com o filhão lá cheguei lá e aí o rapaz como eu fui na outra semana aí cheguei lá ele falou não faz o teste aqui aí eu sentei lá no computador faz essa arte aqui pra mim me deu um cartão eu falei isso aqui é mamão fui lá montei rapidinho ele saiu aí quando ele voltou já tava pronto ele foi rapidinho lá só que eu fiz rápido como é que você fez isso eu lembro disso aí ele perguntou como é que você fez isso aí eu falei não eu montei aqui fiz rapidinho ele olhou assim aí ele ficou achando pelo jeito dele ele achou que eu abri o meu e-mail baixei uma arte pronta e fechei meu e-mail ele deve ter pensado isso deve ter pensado aí ele virou pra mim e falou então abre um arquivo outro aí aí eu abri o arquivo aí ele altera isso aqui pediu pra mim pediu pra fazer algumas coisas lá eu fui lá mostrei a habilidade que sabia aí ele olhou assim pra mim e falou olha eu gostei de você mas eu contratei uma pessoa que já começou a trabalhar comigo eu lembro se você tivesse vindo aqui semana passada o emprego era seu desse jeito eu lembro eu lembro eu falei caraca meu e aí sabe como você pega que é gostinho né tem meu gostinho ali caraca e aí e aí eu falei bom então eu vou continuar vendo esse período que eu tô aqui eu fiquei três meses no Canadá eu falei esse período que eu tô aqui eu vou tentar ver se eu arrumou outro job offer e aí consegui uma outra job offer lá no Sobres não foi outra na verdade eu consegui uma uma né a outra era quase um job offer aí eu fui no Sobres e soube que estavam contratando gente lá e aí eu falei vou fazer meu formulário aqui fui lá preencher meu formulário o rapaz me chamou pra ir lá fazer entrevista com ele aí eu virei pra ele e falei assim na maior cara de pau eu falei olha eu preciso de uma job offer eu preciso voltar pro Brasil trocar o meu visto lá fazer o processo pra vir com o visto de trabalho aí ele falou beleza eu vou fazer uma job offer pra você aí ele foi lá no Word digitou lá que era uma job offer pra mim a cara em boa assinou e me entregou aí eu peguei aquilo como eu nunca tinha pegou uma job offer na vida eu ouvi que aquilo era uma job offer ô gente tadinha aí vi que aquilo não era uma job offer aquilo e não era job offer ainda aquilo não era job offer você precisava não era né não era o que eu precisava aí eu aí eu conversei com o Igor na época ele falou cara você tem que entrar no site do governo preencher um documento lá e aí esse documento que é o que você vai dar entrada na sua permissão de trabalho e ele tem que assinar lá né e ele tinha que assinar e aí o que acontece aí pelo AIPP eu descobri que eu tinha que ter um ano de experiência nessa área o NOC também não dava na época o NOC não dava também na época e aí eu falei putz mais uma vez o gostinho da job offer falei nossa que peleja o negócio funciona né é só que não foi a hora ainda não era a hora ainda mas tá acontecendo o negócio tá acontecendo e aí o que que acontece aí eu aí eu conversei contigo você virou pra mim e você falou pra mim Lucas você precisa trabalhar numa área de demanda que aí é possível que você consiga essa job offer pra você com mais facilidade eu falei beleza aí você me passou a lista de trabalhos que eu poderia trabalhar e aí tem uma lista você tem vídeo no canal inclusive né tipo soldador é você tem várias empresas várias coisas hoje tem até mais empresas que antes né porque outras pessoas conseguiram job offer que eles acompanham então a gente tem relacionado várias profissões que tem muito mais potencial né pra conseguir uma oferta de trabalho entendeu aí voltei pro Brasil e comecei a trabalhar como marceneiro cara e foi assim sensacional porque inclusive nem pra ela que eu tenho aquela madeira ali ó ah cara essa aqui é a história dessa madeira ela veio comigo pro Canadá essa aqui foi a primeira madeira que eu cortei encabecei colocou fita de borda coloquei a fita de borda nela e foi a primeira madeira e eu falei eu vou guardar essa madeira aqui porque ela vai ter história aí ó e hoje tá servindo eu não sabia disso né Lucão essa madeira por isso que eu falei deixa essa madeira ali que eu vou contar o que é essa madeira e quem que trouxe a madeira a madeira quem trouxe foi a Eva a Eva quando chegou vai chegar nessa parte vai chegar e aí o que que acontece virei marceneiro e me amarrei cara porque eu sempre tive esse skill de criação e aí eu cortava madeira eu fui contratado com um salário mínimo na época e cortava madeira colocava fita de borda usava parafusadeira e comecei a pegar aumentar a minha habilidade com marceneiro com três meses cara eu fazia coisa com outro menino lá com um ano não fazia e aí era gaveteiro era sapateiro era nicho era armário de banheiro era uma bancada de coisa eu fui pegando a manha e me dediquei ali sabe e aí consegui trabalhei mais de um ano como marceneiro e continuando construindo o tripé né construindo o tripé porque é a questão do tripé que você sempre fala né pra quem não sabe o tripé você quer falar do tripé é o tripé é o sustento do seu projeto canadar né você tem que ter um inglês ou um francês pelo menos pra você passar na entrevista de emprego e conseguir um CLB 4 5 né hoje eu falo CLB 5 pra ficar mais seguro sabe é importante que algumas funções não dão 4 então algumas já exigem o 5 então CLB 5 ali é o nível assim que você precisa pra ficar mais seguro pra conseguir ter pelo menos segundo grau e um ano de experiência de preferência e uma profissão com demanda pra suas chances aumentar pra você chegar mais rápido aqui é e aí fazendo o tripé né fui construindo o tripé fui montando todo esse processo e aí uma pessoa que eu tinha trabalhado na época que eu tava fazendo estudando ainda ele me chamou pra trabalhar com ele na área de TI de novo e aí cara poxa ganhava pouco na época como marceneiro eu gostava de fazer o que eu fazia poxa me amarrei pra caramba era top né eu gostava eu ia na madeireira comprar os MDF eu atendia cliente eu ajudava a colocar o móvel na casa do cliente então eu fazia todo esse trabalho eu gostava demais disso e aí ele me chamou pra trabalhar na área de TI de novo aí eu falei bom então vou voltar pra área de TI porque o salário era um salário assim mais pomposo né e aí voltei pra área de TI e falei vou aplicar pras vagas vou aplicar pras vagas só te perguntar um negócio nessa época a Eva tava trabalhando ou não? na época eu trabalhava então ela trabalhava e aí quando você saiu do TI e foi pra marcenaria ganhando um pouquinho a Eva que sustentava a casa ficou ali bancando a Eva parceira ali a Eva que sustentava a casa o salário da Eva que conseguia pagar as contas fazia as compras o meu salário realmente não dava pra fazer nada pra ser sensacional pagava pouco mesmo né era pouquinho porque tem alguns lugares que ainda pagam mais né assim hoje né um marcineiro 2.500 2.600 mas ele era pouco mesmo é comigo é porque eu não sabia né eu não tinha aí eu virei pro rapaz lá e falei cara me contrata aí com salário mínimo pelo menos só pra me aprender se você me contratar com salário mínimo eu já venho trabalhar contigo e eu vou dar o meu melhor contigo e ele virou e falou beleza vou fazer esse teste me contratou e realmente ele gostou do trabalho bacana demais foi muito bom inclusive Carlos se estiver assistindo esse vídeo deve estar assistindo obrigado cara não tem nem palavras pra agradecer a oportunidade que me deu né e aí voltei a trabalhar na área de TI de novo e aí falei vou aplicar pras vagas e aí participando de grupos também a gente participa grupos de telegram do comunidade fala filhão outros grupos de whatsapp que o pessoal tinha você fez um grupo de estudo eu lembro que você fazia você chamava a galera pra estudar inglês fazia vídeo chamada lá era a turma assim que eu vi que fazia muito sentido eu melhorar meu inglês porque depois que eu voltei do Canadá em 2019 final de 2019 eu vi que meu inglês não era aquilo tudo porque se você pensa que tem um inglês intermediário tu chega aqui tu fala cara é básico é né e aí eu criei eu chamei um grupo comecei a criar um grupo chamei algumas pessoas pra começar a participar de conversação de inglês e aí esse grupo era de segunda a sexta e aí era mais ou menos uma hora uma hora e pouco por dia a gente se encontrava e às vezes vinha três pessoas às vezes vinha dez pessoas às vezes vinha sete e eu vou te falar as pessoas que eram mais assíduas nesse grupo a maioria tá aqui no Canadá ó você vê é a maioria tá no Canadá que benção e eu fico feliz né sim com a certeza tinha gente que me chamava no privado falava cara esse grupo aí tá me ajudando tá melhorando demais meu inglês e e realmente fez uma diferença na época sabe pra melhorar o inglês e enfim voltei para a TTI e comecei a procurar trabalho e uma pessoa do grupo lá do Telegram da comunidade e tudo perguntou lá gente eu preciso de uma dica de como faz a prova do IELTS aí eu chamei ele no privado e falei cara vou te dar umas dicas aqui expliquei para ele como era a prova porque eu já tinha feito a prova do IELTS eu tinha feito duas vezes eu fiz antes de vir para o Canadá e fiz no Canadá fiz duas vezes a prova do IELTS nessa época e aí eu virei para ele e falei olha a dica é essa as perguntas é mais ou menos essa isso aí do Telegram da nossa comunidade da comunidade da do Fala Filhão Telegram do Fala Filhão e aí expliquei aí tem um canal no YouTube que ele todo dia sai um vídeo de simulação de listening e é mais ou menos igual a prova muito parecido com a prova e aí eu mandei esse canal para ele também para ele poder dar uma estudada e isso ajudou ele bastante ele me procurou depois para falar que ajudou bastante ele e esse rapaz o nome dele é Gabriel o Gabriel ele conseguiu duas job offers e ele trabalhava como marcineiro tá mas só que nem sei você não sabia ainda que ele tinha conseguido duas job offers eu não sabia que ele tinha conseguido duas job offers aí o que que aconteceu deixa eu puxar essa parte e depois o Lucão continua aí o Gabriel já participava também da nossa comunidade do Telegram o Gabriel me chama num dia e falou comigo filhão o negócio é o seguinte eu consegui uma job offer para a Saskatchewa e consegui uma job offer para o programa do Atlântico inclusive na empresa que você foi contratado qual dos dois você acha que eu devo ir? e eu como né o defensor do Atlântico e sabendo do programa do Atlântico né que a gente sabia que realmente ele andava mais rápido né Lucão saia mais rápido tava tudo acontecendo muito rápido eu falei cara vai pro programa do Atlântico aceita de New Brunswick e ele aceitou de New Brunswick e depois ele me chamou e falou seu filhão você conhece alguém que é ponta firme que é cara do bem assim que não tem erro pra me encaminhar ele pra esse cara que me deu a job offer lá em Saskatchewan eu falei conheço é o Lucão e aí eu passei o contato do Lucão e aí depois o Lucão falou que o Gabriel ele tinha passado as dicas do Wilds pro Gabriel ou seja os dois já se conheciam através da nossa comunidade do Telegram e acabamos assim fazendo um triângulo ali e unindo os pontos ali e o Gabriel apresentou o Lucas pra essa empresa de Saskatchewan que posteriormente fez o Lucas vir pra cá e se tornar residente permanente não foi Lucão? foi exatamente e aí o Gabriel ele a gente entrou em contato né e o Gabriel virou e falou caraca é olha só né que mundo né pequeno quando Deus vai agir a gente faz os planos mas Deus faz da melhor forma que a gente nem imagina e as coisas acontecem e e assim foi incrível isso e aí a gente aí eu peguei entrei em contato com a empresa a empresa me deu a job offer e na época inclusive eu tinha até um site inclusive sim eu criei um site um trabalho dele né eu criei um site chamado cabinetmaker.com.br e nesse site eu coloquei lá vídeos eu trabalhando coloquei vídeos de coisas que eu fazia e meio que serviu como como portfólio como portfólio né e enfim apliquei pro visto e o meu visto durou quase olha que coisa durou quase um ano tava completando um ano pra ser negado e o visto e aí só que o que que acontece como eu tinha certeza olha só como é que eu sou ansioso de novo eu comprei uma passagem pro Canadá vamos ver com seis meses da não sei do vencimento ali né do vencimento aí eu falei não tem como isso no Senegal vai ser aprovado vai ser aprovado aí eu comprei a passagem pro Canadá aí comprei só pra mim na época eu nem sabia dessa passagem é eu nem sabia da passagem essa vez eu comprei escondido eu comprei eu falei ah vou comprar porque tava barata na época sei lá custou mil e sei lá oitocentos reais alguma coisa assim porque eu comprei com antecedência na época boa né que as passagens eram baratas né que agora é e aí eu comprei e falei ah vou comprar a passagem aqui e vamos ver o que que acontece Deus proverá eu pensei né Deus proverá e aí durou esse período e o visto foi negado aí você recebeu um e-mail né falando que o visto foi negado e incrivelmente o visto foi negado e eu perdi um irmão nessa época eita é e é eu aqui é eu e mais três irmãos esse irmão eu perdi o Heber e foi assim um choque sabe porque é era um irmão muito querido sabe ele ele era um cara que bebeu durante um tempo na vida fumava e ele tinha parado de beber tinha parado de fumar tava indo pra igreja e enfim ele e aí ele foi né Deus levou e foi um baque sabe assim eu fiquei eu acabei dando todo o apoio né pra minha mãe meus outros irmãos foi um baque e aí eu pensei bom tô com o visto negado perdi um irmão agora não tenho o que fazer não vou pro Canadá eu pensei né poxa o que que eu posso o que que pode acontecer pra eu ir pro Canadá não vou pro Canadá vou perder a passagem não tem problema e aí Eva falou bom você vai entrar de férias agora do trabalho a gente vai pra o interior de Minas eu falei ah beleza então vamos vamos despairar a mente e e aí a gente pegou o carro e foi pro interior de Minas quando chegou no interior de Minas eu continuava vendo os vídeos né vendo os grupos do Telegram da comunidade sim sim aí uma mulher lá virou e falou que fez o flagpole e aí foi a primeira vez que eu ouvi esse tal de flagpole lá que ela tinha uma LMA e e ela foi na fronteira e trocou o visto dela pra visto de trabalho aí eu falei é como assim isso né aí eu comecei a pesquisar mais lá comecei a procurar e entrei em contato com a Renata falei Renata é como é que é essa história do flagpole porque eu tenho uma job offer que foi negada uma job offer que foi negada mas que ela tá vencendo agora praticamente mas e se eu pegar uma nova job offer que já tava dando já praticamente um ano e se eu pegar uma nova job offer eu consigo ir na fronteira e trocar o meu visto aí ela falou pra mim eu não vi uma pessoa que foi fazer flagpole e teve visto negado aí eu falei bom então reacendeu a chama de novo sim e aí falei pra mulher eu falei gata tô com a passagem comprada pro Canadá eu tinha falado pra ela antes de viajar pro interior de Minas aí você abriu o jogo né uma semana antes aí ela virou pra mim e falou vamos pro interior de Minas se você tiver que ir pro Canadá você vai se não não tem problema perdeu a passagem tranquilo né minha filhota vai aí a gente no interior de Minas ela falou ué você tá com a passagem comprada vai chega lá você pega uma nova job offer vai na fronteira e tenta trocar o seu visto aí eu falei tô com a passagem comprada é bom que eu faça um turismo conheço lá alguma coisa porque aí era minha férias e aí eu vou e aí a gente pegou saímos do interior de Minas a gente ficou nem uma semana de leite no interior de Minas e voltando pra Brasília porque tava perto da passagem tava perto da passagem a gente chegou tipo num sábado e voltou na quinta quinta quarta-feira eu sei sabendo flagpole aí eu preparei todo meu rito lá de de turismo porque a ideia era ir pra Toronto a passagem era pra Toronto fazer turismo em Toronto conhecer aí eu falei bom, quero ver o que eu quero conhecer em Toronto vamos lá que agora eu vou fazer turismo tô de férias vai ser uma benção aí eu aproveito vou lá em Regina pego a nova job offer tento fazer a troca e aí se der certo glória a Deus se não der certo glória a Deus também e aí fui preparei tudo e rasgamos pra Brasília chegamos em Brasília sexta-feira aí fui lá fazer algumas coisas que precisava fiz uma procuração pra uma amiga se eu precisasse fechar a conta em banco qualquer coisa porque eu falei de repente eu até fico no Canadá vai que eu não volto e aí fiz algumas coisas que precisava fui lá na minha mãe almocei com ela passei lá um pedaço do dia com ela e virei pra ela e falei olha ou eu volto daqui a duas semanas ou eu volto daqui a dois anos eu falei isso pra ela sua mãe? minha mãe aí minha mãe abençoou ela falou Deus abençoe que seja feita a vontade de Deus e e vai eu falei glória a Deus por isso e aí peguei e vim embora pro Canadá cheguei no Canadá não tinha comprado a passagem de Regina ainda porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar em Toronto e aí cheguei em Toronto e fui fazer passagem pra Regina tudo dois mil reais porque era tudo em reais era tudo em reais eu não tinha recebido em dólar ainda dois mil reais dois mil e quinhentos reais eu falei poxa tudo pra daqui tudo daí uma semana uma semana aí a Eva virou e falou vê pra daqui um, dois dias eu falei putz mas aí eu não dou tempo de fazer um turismo aqui aí ela veja aí a gente achou uma passagem pra dois dias depois turismo vai trabalhar aí achei pra dois dias depois uma passagem pra Regina tipo quatrocentos e poucos reais aí eu falei não tem jeito não passear não não tem jeito e a ideia era passear crescer e tudo aproveitar né que eu tava aqui aproveitar eu falei não, beleza vamos pro vamos pro que tem que acontecer né e aí peguei o voo fiquei mas ainda consegui lá no letreiro tirei foto passei um pouco e aí fui pra Regina cheguei em Regina fui bater lá na loja da empresa cheguei lá na empresa o chefe não tava eu falei eu vim aqui falar com o chefe não, ele não tá não veio hoje talvez ele não venha eu falei não, mas eu vou esperar passei o dia lá ficou o dia inteiro lá esperando esperando e tava com mochila e mala porque eu não podia entrar no eu não ia entrar no hotel ainda era cedo passei o dia aí deu o final do dia o rapaz veio falar comigo ó, ele não veio hoje eu falei que horas quebra amanhã nove eu falei pois nove horas eu tô aqui amanhã aí peguei o ônibus e fui pro peguei o ônibus e fui pro hotel no meio do caminho do ônibus ele me liga ah, não sabia que você tava no Canadá e tudo ele vem amanhã que eu te encontro eu falei beleza eu te encontro amanhã de manhã eu tô lá de manhã eu tô lá marcou aí fui pro hotel aquela coisa tomei um banho dei uma relaxada no outro dia quando eu me organizei pra ele ele manda mensagem eu não vou pro trabalho hoje me encontro amanhã dez da manhã eu falei o que que eu vou fazer aqui o dia inteiro né eu falei aham né pô, não programei isso aqui você vê como é que Deus faz as coisas nada da minha programação tinha acontecido porque Deus foi organizando do jeito que tinha que ser sim quando chegou a noite eu virei pra Eva e falei eu acho que amanhã vai dar certo de vir com ele lá eu vou alugar um carro a Eva falou alugue desse jeito alugue essa Eva é correta aí eu aluguei o carro pro dia seguinte meio dia aí no dia seguinte na hora que eu fui sair do hotel eu dei o erro no cartão lá porque cartão do Brasil e aí deu um peteco lá e não queria passar e eu tinha que pagar porque eu não podia sair sem pagar e o cartão tava passando perdi o ônibus eu falei putz, o que que eu vou fazer? marquei com ele dez da manhã eu falei e agora? o próximo ônibus eu olhei passava daí quarenta minutos aí eu entrei em contato com o Maurício lá de Regina e o Maurício se estiver assistindo aí aí o Maurício um abração um abração nossa, o Maurício é fora da curva gente boa pra caramba e aí o Maurício não, eu te pego aí e te levo lá eu falei maravilha aí ele rasgou de casa que ele trabalha home office foi lá me pegou rapidinho não gastou nem dez minutos me levou no serviço falou boa sorte eu falei beleza cheguei lá encontrei o chefe aí o chefe olhou Lucas tudo bem? pá entra aí senta aí eu falei opa beleza sem entender direito né meio nervoso aí o que que você precisa? eu falei eu preciso de uma nova job offer alterar outra job offer já tem muito tempo e tudo aí ele falou beleza eu vou fazer aqui sentou lá digitou me entregou a job offer nova aí eu olhei a job offer fiquei assim pensando caraca não acredito é real eu pensando né aí ele falou alguma coisa comigo lá que eu nem ouvi porque eu tava meio surdo aí eu olhei pra ele concordei aí ele foi lá no computador imprimiu um bocado de coisa aí me entregou lá um papo cheio de coisa era o contrato aí ele falou o contrato tá aqui assinado aí eu falei putz nem sabia que eu precisava do contrato peguei a job offer peguei o contrato mais a nomeação que você já tinha recebido peguei a nomeação aí ele virou pra mim e agora eu falei eu aluguei ontem eu aluguei um carro hoje meio dia pra você me levar no aeroporto que eu vou pegar o carro no aeroporto e vou lá na fronteira dos Estados Unidos trocar o meu visto pra trabalho aí ele olhou pra mim assim e falou crazy você é louco louco aí eu falei bora bora aí ele me levou no aeroporto e aí a gente foi conversando cara eu tava tão nervoso tipo assim que eu tava com aquilo na mão era um sonho né aquilo de saber que eu ia ter essa experiência fora e tudo que eu não tava sabendo nem o que era parafuso em inglês pra ser sincero e aí eu fui respirando ali a gente foi conversando aí a cabeça foi refrescando mais e aí ele me deixou no aeroporto eu peguei o carro rasguei pra fronteira e aí início eu mandei mensagem pra ti filhão tô indo pra fronteira fique em estado de espírito de oração aí pra poder dar certo entrei em contato com a Renata da Gol Norte pessoa de Deus também é Renata falei Renata fique em oração aí a esposa em oração pra poder dar certo aí cheguei lá na fronteira aí nos Estados Unidos a gente fala vim fazer o flagpole aí lá eles perguntam você tá levando arma e tudo faz algumas perguntas lá você responde tudo não lá e aí passei lá você tem que tirar digital você tem que tirar foto porque é como se você tivesse sendo negado de entrar nos Estados Unidos lá acontece isso eu descobri isso depois eu não sabia que era isso eu achei que era só tipo dar uma volta lá entendeu não, tem um processo documentado lá é quando eu cheguei na imigração do Canadá aí eu falei pro rapaz eu vim fazer o flagpole aí ele olhou assim tá, mas você chegou tem quanto tempo? eu falei tem três dias aí ele e você conseguiu esse trabalho como? eu falei eu consegui no Brasil e vim aqui troquei meu job offer e comecei a explicar pra ele ele falou assim não, não, não entra na salinha ali que a gente vai conversar a temida salinha é cara, eu entrei nessa salinha ele começou a me perguntar o que você veio fazer em 2019? aí eu tive que explicar foi fazer um curso de inglês tá, tá, tá e você ficou quanto tempo aqui? e você conheceu quanta gente? quanta pessoa? e quando você voltou pro Brasil o que você fez? e como foi essa experiência? e como foi esse trabalho? cara, ele me perguntou tanta coisa eu fiquei quase três horas na salinha aí ele falou vai lá fora que eu vou ligar pro teu chefe aí eu fui lá fora ele ligou pro meu chefe lá de Regina de Regina eita aí ele ligou pro chefe o chefe explicou não, dei a oferta de trabalho eu olho pra ele que eu não tô conseguindo pessoa aqui pra trabalhar aí tudo explicou lá a situação aí ele saiu da salinha foi lá pro computador e eu fiquei lá sentado engolindo seco ansiedade, né? a minha, né? eu que sou um cara ansioso aquele momento ali era um crucial, né irmão? nossa senhora eu pensando gente, o que que tá acontecendo? e ainda sentado lá eu fiquei um tempo lá daqui um pouco ele vem com o papel e fala ó, você quer a tua oferta de tua permissão de trabalho? aí ele começou a falar tinha mais ou menos uns seis itens ó, você não pode trabalhar pra outro empregador você não pode fazer curso ele foi falando ali no terceiro item eu já não tava ouvindo mais nada aí você não tá acreditando eu olhei pra ele olhei pra Diaboó pra Uber eu olhei aqui e eu falei caraca, meu aí eu olhei pra ele e falei isso aqui é uma realização de um sonho aí ele tipo mudou a expressão olhou assim e aí ele ficou assim meio desconcertado porque realmente aquilo ali era as pessoas às vezes elas não tem noção né Luca o que aquilo significa pra gente e o importante de não mentir em nenhum momento eu menti sabe sempre falando a verdade porque eles ficam tentando pegar a ponta pra saber se teve alguma coisa que foge que é o correto sim, exatamente pra pegar a gente se a gente tá fazendo errado não, e foram tantas perguntas cara que nossa senhora e aí eu saí dali mandei pra ti que tava com a Work Permit na mão mandei pra Eva mandei pra pra Renata pra Renata da Gol Norte a Renata glória a Deus você glória a Deus por isso e caraca assim foi assim sabe incrível isso e aí depois o chefe perguntou e aí você vai voltar lá no Brasil você precisa eu falei não já tô pronto pra trabalhar e aí aquela história você vai ficar duas semanas eu vou ficar duas semanas ou dois anos e aí eu falei não a Eva consegue resolver eu vi com a Eva ela falou não, eu consigo resolver o que precisar resolver aqui eu resolvo pode começar a trabalhar aí e aí eu falei beleza e aí eu já fiquei trabalhando bom, aí beleza conseguiu o visto trabalho acertou tudo com a Eva e Eva segura a ponta aí que eu vou ficar aqui o Gugol você fala comigo fica com Deus aí fica com Deus aí que ele tá comigo aqui fica com Deus que eu tô indo com ele ele sempre fala isso o Lucão sempre fala isso deve ter falado isso também com a Eva aí você já ficou trabalhando, né é, eu já fiquei trabalhando e dando apoio daqui é estranha a sensação que daqui algumas coisas minhas lá eu falava com a Eva, né Eva, o que eu faço com isso daqui? eu falo ah, isso aí dá pra fulano aí é, vem esse outro negócio seu aqui eu falo ah, isso aí dá pra ciclã parece que eu tinha morrido só não decidindo minhas coisas e Zé, corta essa é reposa eu não sabia não e Eva foi guerreira viu Eva organizou tudo três meses que eu fiquei lá, né trabalhando e três meses montando um apartamento inteiro tá, mas e nesse período você tava trabalhando como que ficou o negócio do PR? como é que fez? aplicação? como é que foi? então, aí como eu comecei a trabalhar é que eu cheguei aqui era final de setembro certo aí oficialmente eu comecei a trabalhar em outubro começo de outubro só que em setembro eu já pude aplicar eu já podia aplicar porque já tava tudo preparado já tava tudo organizado aí eu apliquei pro visto de trabalho da Eva porque uma das condições do meu work permit do meu visto de trabalho do meu work permit era que era só pra mim ela não atingia a Eva eles falaram não, a gente vai dar só pra você depois que você estiver aqui aí você pode aplicar pra sua esposa entendi eu não sei se isso é uma regra ou se é algum medo alguma coisa eu acho que hoje eles fazem muito isso pra testar, Lucão ah é? é porque até mesmo lá no Atlântico tem empresas que contratam as pessoas e a pessoa tem que vir sozinha aí depois de 3 meses no caso desde lá que é a experiência aí depois de 3 meses que a família pode vir talvez pode ser alguma coisa assim também é meio de segurança por parte da empresa talvez e aí eu apliquei pro visto de trabalho dela depois você chegou depois você já tava trabalhando não, eu apliquei no final de setembro aí eu comecei a trabalhar no começo de outubro certo aí só que eu apliquei pro visto de trabalho dela e pro nosso PR finalzinho oi? mais uma vez a Gol Norte dando apoio Gol Norte tá vendo? o negócio é a Gol Norte gente a Gol Norte deu apoio de revisar toda a documentação inclusive a gente viu reviu o documento e tudo e a Gol Norte ainda pegou erro então assim a importância de ter um profissional exatamente e aí o que acontece? é os detalhes né que o profissional ele tá acostumado com aquilo ali tá na rotina de ver e que a gente passa despercebido finalzinho de setembro a gente aplicou aí passou outubro novembro dezembro Eva chegou em dezembro quando Eva chegou o voo dela foi atrasado atrasou de novo atrasou mais uma vez foi uma tempestade? foi um negócio desse lá em Toronto rolou uma tempestade eu sei que ela ficou vinte e quatro horas no aeroporto lá voo atrasando e remarcando atrasando e remarcando e aí eu liguei lá fiquei três horas na linha consegui falar com a Air Canadá porque todo mundo tava ligando pra Air Canadá aí eles falaram tem um voo saindo daqui uma hora pra Manitoba que era o Winnipeg é o Winnipeg eu falei então coloque ela nesse voo por gentileza aí eles colocaram ela no voo de Winnipeg e aí eu peguei rasguei peguei o carro de Regina de Regina rasguei pra Winnipeg pra buscar a Eva tava nevando eu acho tava nevando eu lembro foram cinco horas e pouco dirigindo só que de lá até Manitoba foram mais ou menos três horas de voo a Eva ainda ficou esperando no aeroporto de Manitoba ah é você ficou esperando chegou depois ela ficou duas horas no Manitoba esperando ainda e aí peguei a Eva voltei pra Regina aí vamos lá outubro, novembro, dezembro a Eva chegou aí janeiro, fevereiro meio de março cinco meses e meio a gente recebe o Ecopiar o Ecopiar aí eu virei pra Eva e falei e aí vamos ter o filho agora agora a gente é piar aí Eva virou pra mim e falou vamos orar aí eu falei beleza vamos orar então aí chegou o cartãozinho mais ou menos ali dia 20 de março mais ou menos o cartãozinho a gente orando e começamos a tentar ter o filho cara em abril Eva tava grávida e aí beijo a terra abençoada piar e menino tudo junto aí tá aí a radassa princesinha aí ó com saúde forte só alegria na casa agora graças a Deus é titio agora a radassa tá com quantos meses? 10? 8 tá com 8 meses agora a radassa 9 não? vai fazer 9 agora dia 21 ah porque eu lembro que a última fotinha que você mandou tinha 8? tinha 8 mandou pra mim é aí dia 21 agora faz 9 meses e cara foi bem assim Deus fez tudo do jeito certo assim eu não imaginava que as coisas iam acontecendo e Deus foi fazendo de um jeito assim que sabe e foi difícil tá uma dica que eu quero dar pra galera aqui foi muito difícil eu ter tido perdido um irmão recentemente ter ficado aqui sozinho por 3 meses a cabeça realmente sabe o psicológico ficou bem abalado bem abalado porque você tá longe de amigos tá longe de família tá longe de todo mundo é só você e Deus e foram 3 meses assim bem sofrido num fuso diferente sim e foi um tempo de frio né que eu cheguei porque logo nevou e cara foi bem tenso então é é importante assim é esse preparo psicológico é importante né você tem que estar certo disso que você quer porque uma coisa que falam né não sei quem fala mas muita gente fala o Canadá é pra todos mas nem todos são é pro Canadá exatamente é isso é um bacana demais e Lucas fala pra nós aí o que que qual foi a participação assim do cara da Brasil nesse projeto assim o que que você pode falar pro pessoal assim é primeiro que lá no começo é foi a o estímulo né que foi pô se esse cara tá conseguindo eu também consigo e aí a gente começou a seguir os passos entender o que que era o tripé é fizemos o que tinha que ser feito e 2019 eu conheci o Claudio pessoalmente e aí ele deu a dica inclusive ele falou que que tinha que ser feito e aí eu voltei pro Brasil e fiz o passo a passo pouca gente faz isso né de de dar um passo pra trás pra dar dois passos pra frente eu saí poxa de um salário bom que eu na época eu recebia sei lá cinco seis salários mínimos e passei a receber um salário mínimo pra poder ô gente mordeu o dentinho o dentinho tá crescendo ela morde aí chora tadinha e aí pouca gente faz isso né de pagar um preço de dar um passo pra trás muitas vezes e pra conquistar o objetivo né exato então assim quando você quer você realmente tem que querer de verdade né e foi isso que eu fiz né eu segui os passos que o Claudio deu de fazer o tripé e e buscar sempre orando e uma coisa curiosa que eu não tinha comentado é do da aprovação do visto é que a gente tava eu tava eu tava de jejum eu e a minha esposa a gente tava de jejum na época quando foi aplicar pro visto quando foi aplicar pro visto com a Gol Norte e e sempre colocando Deus na frente das coisas sabe e a gente fez um jejum de 40 dias e o visto foi aprovado rápido e eu cheguei a vir pro Canadá na época ainda fiquei uma semana de jejum aqui no Canadá aí ó tá vendo então assim sempre colocando Deus na frente se você quer isso de verdade busque não desista porque é possível conseguir mas tem que persistir tem que pagar o preço realmente e uma dica que todo mundo fala inclusive teve um vídeo que eu fiz na época que a gente estudava inglês que eu peguei um trecho de youtubers falando que tem que estudar inglês tem que estudar inglês e fiz uma montagem não sei se você lembra eu lembro muito top eu fiz essa montagem dos youtubers né e e é uma dica que eu dou pra vocês cara se puder estudar inglês estude o máximo que puder porque realmente faz uma diferença saber o inglês aqui é muito importante muito importante abre portas né Lucão abre portas inclusive teve um vídeo que saiu o seu agora na outra semana sim da do Cleverson e da Lu da Lu a Lu arrumou trabalho aqui com três dias exatamente e numa área boa né sim na área dela na área dela por quê? porque ela sabe inglês entendeu? então assim é importante realmente saber o inglês essa é a dica que eu deixo aí o Cleverson reforçou isso aí também é isso naquele vídeo ele falou gente quanto melhor você tiver no idioma mais chance você vai ter né tanto pra você conseguir oferta de trabalho como pra você posteriormente também alcançar outras posições né atingir outros objetivos exatamente é essencial saber inglês é essencial então maravilha agora todo mundo residente permanente e a Radassa cidadã canadense a Radassa já chegou sentando na janela já cidadã canadense já é uma bênção viu graças a Deus saúde 100% da Radassa graças a Deus só agradecer a Deus amém amém glória a Deus e é isso eu fico muito feliz mesmo né de depois de cinco anos né poder estar encontrando com você com a Eva aqui no Canadá né ver sua filha brincar com ela tirar o sorriso dela também então assim foi muito importante pra mim esse momento aqui e eu já falei isso com você várias vezes né cara nas mensagens você pra mim é o cara exemplo de determinação e de vontade de chegar aqui eu sei a sua luta né eu sei o que você passou a gente quando você conseguiu o visto lá na fronteira foi um dia assim histórico pra mim né um divisor de água você faz parte da história do cara da Brasil foi a primeira pessoa que com pouco tempo que eu tava no canal fazendo canal começou a acompanhar desde quando eu dirigia o Uber veio pra aqui eu tinha uns seis meses tava no Canadá né acreditou no nosso trabalho é fomos lá fomos nas empresas fomos lá no Sobers fomos lá na outra empresa lá pra você fazer o teste né do rapaz que era o negócio do design então assim você pra mim é exemplo brother parabéns mesmo valeu obrigado pela amizade pelo carinho e conte comigo aí tá se você precisar nós tamo junto aí é nóis beleza bom Lucão saiu o PR Radassa nasceu cidadã canadense e você tava lá em Regine o que que fez você vir aqui pra Calgary então eu consegui uma oferta de trabalho em Calgary uma condição melhor de trabalho e acabei vindo pra Calgary né porque é uma cidade com mais oportunidades né e eu gostei de ter vindo pra Calgary porque esse trabalho que eu tô fazendo agora é um trabalho que eu tô em vários locais diferentes todos os dias eu tô em um local diferente e é um trabalho que até eu emagreci um pouquinho mais aham bacana é um trabalho bom e e a comunidade brasileira que é muito forte em Calgary viu só lá no só no grupo da igreja pra você ter noção FA Church você não segue aí pode seguir FA Church aham é First Assembly Church só no grupo da igreja brasileiros na FA Church tem 600 brasileiros no grupo do WhatsApp olha pra você ver entende 600 e aí o que que acontece tem um um grupo de células que acontece aqui em várias partes de Calgary uma vez por mês acontece o grupo de brasileiros encontro aí a gente é tipo um potlock o que que é isso a gente se encontra louva Deus com louvor a gente canta uma música ali louva depois a gente lê a palavra a gente faz um estudo bíblico aí depois a gente se alimenta porque cada um traz um prato isso é o chamado potlock e a gente se alimenta enquanto a gente tá se alimentando a gente tá trocando experiência conhecendo gente nova isso acontece uma vez por mês e uma vez por mês todas as células se reúnem em um local na igreja ou num parque ou em outro local aí costuma ter mais gente bacana então ou seja duas vezes por mês tem esse encontro de brasileiros que é importantíssimo pra saúde mental a gente não tem mais os mesmos amigos a gente não tá perto de família então quando a gente reúne com esse pessoal a gente espaira mais a mente a gente conhece gente nova troca experiência então é essencial isso é muito importante top demais você tá gostando então da cidade né nossa show de bola demais tá gostando também bacana prefere Calgary do que Regina é que eu gostei pelo fato de ser uma cidade maior tem mais opções bacana Regina é muito bom eu gosto de Regina sempre gostei de Regina é um local bacana é uma cidade menor mas tem tudo que você precisa em Regina muito bom tem uma comunidade brasileira legal em Regina também mas enfim a gente veio pra Calgary porque a gente tem que estar buscando melhoria sim com certeza e a gente gostou bastante dessa mudança bacana é isso feliz demais e mais uma vez obrigado Eva por ter aberto a porta da casa de vocês obrigado Lucas de novo também pela amizade pelo carinho pela confiança e felicidade né agora daqui pra frente a tendência das coisas é só melhorar em nome de Jesus sei que você vai conseguir todos os seus objetivos aqui porque o que você passou pra chegar aqui já foi uma grande parte dessa caminhada aí então meu amigo se você venceu esse desafio pra chegar aqui acredite você pode vencer todos os outros pra chegar onde você quiser amém eu creio eu creio Deus abençoe aí e é isso aí então pessoal então é isso mais uma vez obrigado por assistirem vou deixar dois vídeos aqui um falando sobre a feira de recrutamento que está aberta no Brasil faça sua inscrição tá e um segundo vídeo com algumas profissões em demanda pra você entender um pouco do mercado de trabalho aqui no Canadá fechou? siga firme não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá igual o Lucas e a Eva beleza? Deus abençoe vocês como sempre um abraço um abraço manda um abraço não? é um abraço como é que fala? um abraço e é um abraço e é que fala? Obrigado.